Oi gente, boa tarde, tudo bem? Eu mais uma vez estou aqui para pedir voto ao meu amigo Rollenberg. Gente, eu fiquei decepcionada, porque infelizmente a Marina não foi, entendeu? Mas aqui estamos nós, mais uma vez, trabalhando para o Rollenberg e pedindo apoio de todos vocês, tá? No dia 26 de outubro, por gentileza, vote no 40, é Rollenberg para mudar e fazer a diferença em Brasília e... E eu, gente, só proteção, eu, gente, popular. É o seguinte, Rollenberg, vote em Rollenberg para governador de Brasília, Rollenberg para o Distrito Federal, vou tocar uma música pela vitória de Rollenberg. Então, nesse momento, eu quero dizer o seguinte, Rollenberg, no dia da posse, a gente quer estar presente com você, com você e nossa equipe aqui do Zé Ramos, de Sobradinho, que estão totalmente apoiando você, tá? Zé Ramos, um beijo para você de todo meu coração, tá? No dia 26, vote em Rollenberg 40. Muito obrigada. Adriana? 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 Fala aqui o apoio seu ao Rollenberg. Apoio o Rollenberg, que seja o centro do coração de Brasília. Que ele seja vencedor? Que ele seja vencedor, já venceu, o Brasil já é dele, Deus já abençoa ele, só que ele tem que cumprir o que ele prometeu ao povo, ser honesto, não se corromper, que ele seja abençoado por Deus iluminado, que ele venha melhorar, transformando Brasília. Então, esse povo aqui quer ver uma mudança, e na próxima eleição vai ser Rollenberg, depende dele, depende do que ele fazer, para dar aqui o chefe de Rollenberg.